Música Eu gostaria que você apontasse aí os principais estabelecimentos essenciais que estão permitidos funcionar aqui no município de Patinga. Primeiro é importante ressaltar que não é o município de Patinga que diz o que é essencial. O município de Patinga precisa fazer algumas exceções, obviamente, para controlar o avanço da pandemia aqui na cidade e evitar um lockdown nos hospitais. Nossa intenção é essa, então a gente está reduzindo alguns setores de funcionar, proibindo de funcionar, para que a gente não tenha esse congestionamento. Os serviços essenciais estão elencados no decreto do presidente da República, decreto 10.282 de 2020, que lista 54 ramos de atividades que vão poder funcionar. Quando eu falo ramos de atividade é bom entender, porque ele fala lá, construção civil, é um ramo. Para a construção civil funcionar eu tenho que permitir as construtoras funcionarem, eu tenho que permitir o depósito de material, a loja de material elétrico, a loja de material de pintura, a loja de gesso, a vidraçaria, as marcenarias e até as madeireiras. Porque tudo isso faz parte do ramo da construção civil. Você não conclui uma obra sem a conclusão desse trabalho. Os escritórios de engenharia é o ramo da construção civil, então é permitido. Então, 54 ramos aqui no decreto presidencial e outros 22 ramos na deliberação 17. Lógico que alguns desses ramos se coincidem, nós temos em Patinga hoje quase 70 ramos de atividade autorizados a funcionar. Óticas estão funcionando. Os serviços essenciais clássicos, todo mundo tem na cabeça. O posto de gasolina, o supermercado, os sacolões, as padarias. Isso aí é tranquilo no nosso imaginário. Mas vão surgindo outros setores que são essenciais para o funcionamento. Aí nós vamos ter as casas lotéricas que fazem parte desse ramo, o sistema bancário. Tudo aquilo que é ligado ao sistema bancário, as financeiras, as seguradoras que estão ligadas a esse sistema de proteção. Outra questão é que o governo quis garantir a mobilidade da população. Tudo que é ligado à sua mobilidade é permitido. Então nós estamos falando das lojas que vendem carro, moto e bicicleta, das oficinas de carro, moto e bicicleta, das lojas que vendem peça para carro, moto e bicicleta. E aí há todo tipo de oficina. Oficina mecânica, lava-jato, que compõe as elétricas automotivas, que cuidam dos veículos. Então há um grande ramo de atividade em funcionamento da cidade. As concessionárias. Então na concessionária você vai ter o salão de vendas do carro funcionando e vai ter a oficina funcionando, porque faz parte da deliberação 17 e é expresso esse funcionamento. Em relação aos prestadores de serviços. Aí é uma questão importante. No primeiro decreto municipal a gente só vedava o funcionamento das lojas varejistas e atacadistas de materiais de bens e serviços. Mas nesse novo decreto ele já trata da restrição para os prestadores de serviços. E só vão poder funcionar aqueles que são essenciais. Então quem vai poder funcionar? O escritório de advocacia está expresso aqui, ele pode funcionar. As empresas que cuidam de conservação, higiene e limpeza de prédios públicos e de prédios particulares vão poder funcionar. Por outro lado as imobiliárias não podem funcionar. Não tem previsão, não é o que a prefeitura não quer. Não está expresso. Essa é uma outra inovação que o município de Patinga tem. O município de Patinga permite a qualquer estabelecimento proibido de funcionar de atendimento ao público, que ele possa fazer o seu trabalho interno e possa fazer a sua venda e o seu trabalho na modalidade delivery. Então quer dizer, ele pode atender a pessoa pelo telefone, pode mandar o produto. Então vamos imaginar uma imobiliária. Ela pode sim funcionar de portas fechadas, recebe o atendimento, funcionar vai fazer o atendimento lá no imóvel, vai ser visitado por telefone, as lojas de roupas podem funcionar. Vende pela internet, vende pelo telefone e entrega na casa das pessoas. A entrega não pode ser feita na porta. Somente bar, restaurante e lanchonete pode fazer a entrega no local. Por quê? Porque está expresso na deliberação 17 que eles podem funcionar dessa forma. Quais outros estabelecimentos, não essenciais, quer dizer, essenciais que você gostaria também de acrescentar? Eu acho que tem um grupo mais reduzido, que é importante as pessoas entenderem. As lojas que mexem com conserto de geladeiras, de ar-condicionado, tem expressamente aqui escrito no decreto federal a permissão de funcionamento. Outras, por exemplo, já não tem e é importante entender. A informação mais segura que o lojista, que qualquer pessoa pode ter, é ligando no 3829-8135. Esse é o telefone da fiscalização. Então você vai coletar a informação com quem vai te fiscalizar depois. Lógico, perguntas podem ser feitas pelo 156, podem. Só que eles não terão resposta imediata. Você faz a consulta, o 156 vai consultar a fiscalização, a sesuma, a gente vai dar a resposta e essa resposta retorna para a pessoa. Nós temos, inclusive, um WhatsApp 3829-8159 da ouvidoria. Funciona de segunda a domingo, de 8 às 20, recebendo reclamações, denúncias e também pedidos de informações que a gente está trabalhando de prontidão durante todo esse período. Em caso de descumprimento de alguma norma, qual é a penalidade? Na verdade, aí é bom entender. O novo decreto, decreto 9340, publicado ontem, ele, diante do estado da pandemia que nós estamos vivendo, ele apertou um pouco a mão. A multa agora vai até 200 do FPI. É uma multa que pode chegar a 24 mil reais para qualquer estabelecimento que está proibido de funcionar, que funcione em desrespeito ao decreto que foi publicado. Os segmentos anteriores, mais antigos, a gente nem lembra deles mais, né? Mas é bom lembrar, nós estamos aí com salões de festas fechados, com os clubes fechados, né? Com os sítios de lazer, esses, as escolas, as escolas de idiomas, as escolas de informática, são setores antigos que estão fechados e que se diz respeitar a norma, estão sujeitos à multa de até 100 do FPI, que chegaria a 12 mil reais. Além, é claro, de fechamento imediato, interdição e cassação do Alvará. Os lojistas também estão tendo um pouco de dúvida em relação ao funcionamento dele com portas fechadas. Por exemplo, se ele estiver com a porta fechada, ele poderá funcionar o horário que ele quiser? Quanto ao horário de funcionamento do estabelecimento de portas fechadas, trabalho interno, não há uma norma pública de posturas municipais, mas há sim as normas de relação de trabalho. Existe um limite de hora que o funcionário vai poder ficar dentro da loja. Isso aí é uma relação que o lojista tem que ficar atento. Mas não impede ele de estar num domingo fazendo uma venda online, principalmente em Patinga, que a maioria dos comércios são pequenos ou médios, em que as famílias mesmo trabalham no comércio, pode trabalhar à vontade. Está tranquilo, não há nenhuma restrição a isso, não. É até um caso específico, porque eu nem vou usar a expressão portas fechadas. Porque o comércio aqui na 28 de abril, por exemplo, ele tem uma característica. Por ser uma região vulnerável e não ter moradores, os comércios aqui não têm janela, eles são totalmente fechados e só tem entrada de ar pela porta. Em alguns casos, o lojista levanta uma meia porta, um pouco da porta, vai entrar uma circulação de ar, desde que ele não permita ninguém entrar, nem faça venda no local. Isso não é... a fiscalização já está orientada quanto a isso, porque é bom entender, nem sempre é possível. É tudo porta, a pessoa vai ficar lá dentro confinada, nem todo mundo tem ar-condicionado. E o que é pior, nós estamos no frio, na crise financeira, às vezes manter um ar-condicionado ligado o dia inteiro vai dar um custo que é necessário. Então, ninguém é multado. Agora, a porta levantada até em cima é um comércio aberto, é um convite às pessoas entrarem nesse caso, aí vai ser autuado. Mas meia porta aberta, sinalizando claramente, as empresas normalmente passam uma fita zebrada lá para saber que não está aberta ao público. Isso é importante que demonstre para a fiscalização que está respeitando, porque está tendo ali uma necessidade de funcionamento. Então, vamos lá.